Abertura Meu time é bom, eu sou do CSA É um orgulho ser do lado de cá Três vezes campeão De coração eu sou do CSA Meu time é bom, eu sou do CSA É um orgulho ser do lado de cá Três vezes campeão De coração eu sou do CSA Eu te amo, eu te amo CSA você está com tudo Eu te amo, eu te amo Serei sempre CSA e não mudo Azul e branco, azul e branco Você me dá felicidade Além de ser tricampeão É o melhor da cidade CSA CSA É um orgulho ser do lado de cá Três vezes campeão Que coração eu sou do CSA Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo CSA você está com tudo Eu te amo, eu te amo Serei sempre CSA e não mudo Azul e branco, azul e branco Você me dá felicidade Além de ser tricampeão É o melhor da cidade Te amo, eu te amo 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 Te amo, eu te amo